Por isso que eu sempre estou chamando a você É preciso ser santo Eu também penso Eu dou glória a Deus por esse câncer que eu tive Que Deus me conscientizou Que eu precisava ser um padre muito Correto, de santidade De muita oração Que era para isso que eu fui chamado E eu compreendi o chamado E estou me empenhando, me empenhando E peço para Nossa Senhora que me santifique Que me faça um homem Um padre digno, honrado Que é o que Deus precisa De padres, bispos e cristãos Que sejam santos Na hora presente o mundo está podre Corrupto, sujo Como nós vemos aí E as redes sociais então promovem As maiores produtoras do mundo Inclusive a Rede Globo Aliás eu tenho aqui Que colocar no coração desses diretores da Rede Globo Um clamor de Deus Um clamor do Senhor Se tiver algum me assistindo E se vocês puderem colocar Esta pregação na Rede Globo Eu agradeceria Porque o que eles estão fazendo É abominável dentro de Deus E já uma vez Eu vi eles fazerem isso Com a encarnação do verbo de Nossa Senhora Dois travestis lá Alisando a barriga Ela teve um bebê Sem ter relação com um homem É É puxa É Teve a minha marido Eu amaldiço Porque não se brinca com o mistério da encarnação Ainda mais com Nossa Senhora E eu sou missionário de Nossa Senhora Não admito Não admito E agora Ontem e ontem liguei aí A televisão E está lá Uma propaganda da Rede Globo Ridicularizando As aparições De Nossa Senhora de Fátima Ridicularizando Uma mulher Vestida de Nossa Senhora de Fátima Cheia de luz Aparece assim E vem três jovenzinhas Não sei se vocês viram isso Alguém viu isso na televisão? A senhora viu? A senhora viu? Pois é Vem duas menininhas de shortinho E o rapaz E a gente Ah Nossa Senhora Nossa Senhora de Fátima Ah eu só tenho uma mensagem para nós Ela disse assim É eu tenho uma mensagem para vocês Eu nasci no ano de 1933 Ah isso nós já sabemos Nós vimos pela internet E nós já falamos Ah vocês viram pela internet? Eu também vivo pela internet Que gozação Com Nossa Senhora de Fátima Olha Se algum de vocês tiver Eu diga em nome do Senhor A tua cabeça está contada Viu? Na presença do Senhor Porque vocês podem brincar Com quem vocês quiserem Mas com Nossa Senhora não Com a Mãe de Jesus Eu queria saber O que você faria Se alguém Gozasse da sua mãe Ou dissesse uma ofensa Para sua mãe Vocês são diretores Trabalho de Globo Porque vocês estão mexendo Com a Mãe de Deus Olha Em Sodoma e Gomorra Aquela cabeça dura Que não quiseram ouvir os profetas Deus mandou Fogo e enxofre Pois é isso que vai acontecer Com vocês Fogo e enxofre Na sua TV maldita Que só ensina porcaria Para o Brasil Fogo e enxofre Digo com um profeta do Senhor Um padre franciscano Fogo e enxofre Porque vocês Ofenderam a Mãe de Jesus E ofenderam a Igreja Nós cristãos Mas como eu dizia Para vocês Nós somos E quem é cristão Tem que se falar a verdade Como São João Batista Não tem medo de ninguém não Porque eu não ofendo ninguém Não quero mal de ninguém Mas ofender a Mãe de Jesus Ofender a Mãe do Senhor Ridicularizando Nossa Senhora Nas redes sociais Em nível de Brasil O que é isso Rede Globo O que é isso Ou tudo isso Viu um artista de vocês lá Cantando lá E vocês Jesus é bicha Jesus é homossexual Jesus é bicha Jesus é transvesti Jesus é homossexual Olha Vocês estão brincando com Deus Acho que vocês não tem fé nenhuma Não tem temor de Deus Olá Sodoma e Gomorra Deus esperou 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 Ninguém ouviu Ele mandou Fogo e sofre Não tem nenhum capim Pode visitar lá Onde era o Sodoma e Gomorra Lá em Israel Não tem um capim É um deserto total Não nasce mais nada É tempo de vocês se arrependerem Rede Globo Rede Globo Diretores e artistas E radialistas E jornalistas Que sempre estão dando ironias Indiretas Contra Nossa Senhora E contra as leis da Vocês vão dar conta a Deus Porque eu digo para vocês Como profetas do Senhor Com Deus não se brinca Com Deus não se brinca E muito mais com a Mãe do Senhor Mas então meus irmãozinhos Nosso Senhor está nos chamando A sermos santos Nesta lei